Então vamos lá pessoal, esse daqui é o site para a emissão da CND do município de Arapiraca O link desse site vai ser aqui na descrição do vídeo É só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a parte de agora é muito simples É só você descer tudo aqui mais abaixo, procurar a opção Serviços e Imprensa E aqui mais abaixo em Serviços, ok? Aguarde um pouco, você será direcionado para essa página aqui E você vem aqui pessoal em Cidadão e procura a opção aqui ó Imóvel, emissão de certidão negativa de débitos Você tem que procurar essa opção que está em verde aqui, ok? Você clica pessoal, aguarde mais um pouco, você será direcionado para essa página aqui E a partir de agora é muito simples Emissão de certidões, você vem aqui em Certidão Contribuente Geral E aqui você faz o que se pede Selecione Pessoa, você coloca Jurídica E mais abaixo, CPF barra CNPJ, você informa o CNPJ que você quer estar utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona, ok? E agora é simples, clica em Consultar E aguarde um pouco até que seu documento seja impresso, ok? Esse daqui foi o site para a emissão da CND do município de Arapiraca Muito obrigado pela sua atenção Música 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 Legenda Adriana Zanotto